MÚSICA 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 Quebrado a loja, virado no mundo, ele é o eixo, ele é o girabundo Com a tiragem dele ele vai girar Com a tiragem dele ele vai girar É o eixo girabundo que vem trabalhar É o eixo girabundo que vem trabalhar Eu quero trabalhar a minha coreówna montada me chamou Eu quero trabalhar minha gente que nunca chegou Do ar inteiro da noite o santo é a escuridão Eu vou buscar meu amor É o peito levou v sinais Eu quero entrar dar 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 Eu vou for junto do que eu vou Eu não posso com o teu amor 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 Eu sou Maria Eu não posso com o teu amor 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 Eu não posso com o teu amor